É, a line do Rugal lá tá eliminando. Três! Eliminação pelo RBL, enquanto o Rugal, nenhum. Enquanto o Rugal não faz nenhum. Vai levantar o seu companheiro novamente, é o Prince que tá ali. O Prince é o brabo, não pode deixar o cara morrer não, que se morrer, desequilibra o squad. Vindo pra cima com o Granada, o Rugal já avistou, hein? E agora? E o Rugal também já leva na orelha. Já levando na orelha, fica esperto. Chega por ali o Prince, toma bala. Deu a rachada com ele novamente, o Rugal tenta mais uma vez, 74 de HP permanece. Prince na tela, fica no chão, gente. Sobre o gás, agora o Rugal complicou pra ele, hein, gente? Agora é dois contra ele. Tenta por ali o Rugal, mais uma bala vai cravando. Não sei se vai ter kit. Eu não sei se vai ter kit. Quila kit, bebê! É, família. Agora, vai, Rugal! Vai pro lobby, desgraça! Vai pro lobby!